Fala, moçada! Estamos de volta para mais uma aula de teoria literária. E hoje nós vamos trabalhar com os textos em versos, a poesia. Quando você está diante de um texto em versos, tem duas coisas que você precisa observar primordialmente. As rimas e a métrica dos versos. Nós vamos começar falando das rimas. Rimas são aquelas coincidências, semelhanças, igualdades sonoras que tem no final do verso. Então, quando você observa os versos, você pode determinar se esses versos são rimados, ou seja, se eles possuem rimas ou se eles são versos sem rimas, que nós chamamos de versos brancos. Presta atenção nisso. Versos sem rimas são chamados de versos brancos. Ninguém vai perguntar para você em uma prova o que são versos brancos, a definição de versos brancos. Mas no enunciado de uma questão pode aparecer o seguinte, Leia o poema baixo que é composto por versos brancos, papapá, papapá. Ou seja, eles estão te dando uma informação de que este poema possui versos sem rimas regulares. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é exatamente a palavra regular. Nós dizemos que os versos de um poema possuem rimas quando há uma regularidade de rimas. Se você tem lá um poema com dez versos e apenas dois ou três apresentam rimas, isso não caracteriza uma regularidade. Quando existe essa regularidade, é possível fazer o que a gente chama de esquema de rimas. O que é o esquema de rimas? O esquema de rimas nada mais é do que atribuir letras do alfabeto para cada som final do verso. Para cada som que você vai encontrando no final, você vai atribuindo uma letra. A, B, C e assim por diante. Quando repete o mesmo som, você repete a mesma letra. E assim você tem o que a gente chama de esquema de rimas. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Os Lusíadas de Camões possuem o seguinte esquema de rimas. As estrófas dos Lusíadas têm o seguinte esquema de rimas. A, B, A, B, A, B, C, C. Com esse esquema de rimas, eu consigo saber que as estrófas possuem oito versos. Se cada letra corresponde a um verso, eu tenho aqui oito versos. E consigo também saber que nestes oito versos, o primeiro rima com o terceiro e com o quinto, o segundo rima com o quarto e com o sexto, e o sétimo e o oitavo rimam entre si. Eu não preciso ter os versos na frente para ter essas informações. O esquema de rimas me dá essas informações. Isso é o que nós chamamos de esquema de rimas. Claro que aí você tem alguns detalhes também, por exemplo, o nome das rimas, rimas alternadas quando tem uma outra no meio, rimas paralelas, mas isso não é o mais importante, não é o que normalmente se cobra nas provas nos vestibulares. Você tem que saber se existe ou não rima e qual seria esse esquema de rimas. O segundo ponto que você tem que observar são exatamente as métricas dos versos. E aí, métrica é o número de sílabas do verso. E aí também a mesma coisa, você pode ter versos metrificados, que possuem métrica regular, ou versos que não possuem, sem métrica regular, que nós chamamos de versos livres. Guarda isso também. Versos livres são versos que não têm métrica regular. E novamente, presta atenção na palavra regular. Entenda, gente. Métrica é número de sílabas. Normalmente a gente fala assim, ó, versos com métrica versus sem métrica. Mas se você pensar, está aí embutido, está subentendido aí a palavra regular. Se você fala que um verso não tem métrica, é a mesma coisa que dizer que ele não tem sílabas, ou seja, ele não existe. Então está sempre subentendido a palavra regular, com métrica regular ou sem métrica regular. O que você tem que observar é exatamente essa regularidade das métricas nos poemas. E para saber se existe ou não regularidade de métrica, você precisa fazer a excansão. O que é excansão? Excansão é a contagem das sílabas poéticas de um verso. Contar o número de sílabas que tem o verso, comparar com os versos seguintes e ver se tem ou não regularidade. E você precisa saber fazer a excansão. Saber contar corretamente as sílabas de um verso. Porque esse é um dos tópicos da teoria literária que mais frequentemente é cobrado nas provas, no Enem, nos vestibulares. Aí você fala assim, ah, professor, eu nunca vi cobrarem excansão nas provas nos vestibulares. Nunca vi alguém chegar com uma questão e falar, faça a excansão dos versos abaixo. Sim, realmente não é dessa forma que eles cobram. Mas pensa um pouquinho. Quando é pedido numa questão para você fazer uma análise da estrutura formal do poema? Na estrutura formal entra métrica, rima, ou seja, você tem que saber se tem ou não métrica regular. E quando tem aquela questão que diz assim, assinale a afirmação correta sobre o poema acima. E numa dessas afirmações diz assim, o poema é composto por versos decacílabos, dez sílabas e tal. Como que você vai saber se essa afirmação está certa ou errada? Só fazendo a excansão, só fazendo a contagem correta das sílabas poéticas. Então, o principal objetivo desta aula é exatamente mostrar para você um método muito simples, muito rápido para fazer a excansão, a contagem das sílabas. Só que nós temos que começar pelo começo, ou seja, antes de mais nada nós temos que definir o que é sílaba. O que é uma sílaba? Dá uma olhada nesses exemplos aí. Observe, a palavra pé tem uma sílaba, a palavra casa duas sílabas e a palavra cavalo três sílabas. Todo mundo sabe isso, ninguém questiona isso. Pé uma sílaba, casa duas sílabas e cavalo três sílabas. Agora, por que que pé tem uma sílaba, casa duas e cavalo três? É simples. Para pronunciar a palavra pé, eu gasto um único impulso de voz. Sai tudo junto, ó. Pé. Para pronunciar a palavra casa, eu preciso dois impulsos. Ca-sa. Não preciso mais de dois e não posso pronunciar num só. Ca-sa. Para pronunciar a palavra cavalo, eu preciso três impulsos. Ca-va-lo. Ou seja, sílaba é um conjunto de fonemas, de sons, que são emitidos no mesmo impulso de voz. Tudo que sai num único impulso de voz é uma sílaba. E as palavras terão tantas sílabas quanto forem os impulsos de voz gastos para pronunciá-las. Ou seja, contar as sílabas, fazer a extensão, fazer a contagem das sílabas poéticas, das sílabas de uma palavra, nada mais é que contar os impulsos de voz gastos para pronunciar o verso. Isso é que você precisa entender para fazer a extensão de forma simples e rápida. Contar as sílabas é contar os impulsos de voz. Certinho? Vamos ver como isso funciona na prática? Eu tenho aqui um exemplo, um poeminha, uma quadrinha do Fernando Pessoa, que eu sempre uso nas aulas por vários motivos. Ele é bem simplesinho, tem um ritmo muito marcante, bem cadenciado, e é fácil de entender. Olha só. Dei-lhe um beijo ao pé da boca, por a boca se esquivar. A ideia talvez foi louca, o mal foi não acertar. Você percebeu o ritmo? E muito simples de entender, né, gente? Talvez até você já tenha passado por isso. Sabe aquela balada, você está lá com a menina, aí você tenta beijá-la, achando que ela está distraída, e quando você vai beijá-la, ela dá aquela tiradinha e você pega só o cantinho da boca. Aí depois, no fim da noite, voltando para casa, sob o luar, inspirado, você pronuncia esses versos. Dei-lhe um beijo ao pé da boca, por a boca se esquivar. A ideia talvez foi louca, o mal foi não acertar. Ah, se pega, né? Pois bem, vamos trabalhar com estes versos para aprender a fazer escansão. Vamos começar aí pelo primeiro verso. Dei-lhe um beijo ao pé da boca. Como nós vimos, contar as sílabas, fazer a escansão, nada mais é que contar os impulsos de voz que são gastos para pronunciar o verso. Vamos lá, então? Olha só. Quantos impulsos eu gasto para pronunciar dei? Um. Lhe um. 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 Beijo. Beijo. Dois impulsos. Ao. Um. Pé. Um. Dá. Um. Bo. Ca. Bo. Ca. Dois impulsos. Ou seja, este verso possui dez sílabas. Certo? Não? Está errado? Como assim está errado? Você está falando que eu errei? Então, meu amigo, o professor não erra. Professor, testa os alunos. Está errado, mas foi de propósito. Eu queria ver se você estava atento. Mas como que está errado se nós seguimos o procedimento de contar os impulsos de voz? Então, deixa eu te mostrar outra coisa para você entender. Eu fiz de propósito mesmo, porque é um erro muito comum que os alunos cometem. Presta atenção nisso aqui. Olha a pergunta que eu faço quando eu estou me referindo a uma palavra. Quantas sílabas tem a palavra cavalo? Ou seja, eu quero saber quantos impulsos de voz eu gasto para pronunciar a palavra cavalo. Cavalo. Três. Agora, olha a pergunta de baixo. Quantas sílabas tem o verso? Dei-lhe um beijo ao pé da boca. Você percebeu a diferença? Aqui eu quero saber quantas sílabas eu gasto para pronunciar a palavra cavalo. Aqui eu quero saber quantas sílabas tem, quantos impulsos eu gasto para pronunciar dele um beijo ao pé da boca. O verso inteiro. A unidade divisível aqui é a palavra. A unidade divisível aqui é o verso inteiro. Aqui eu tenho sílaba gramatical. As sílabas de uma palavra são as sílabas gramaticais. Aqui eu tenho sílaba poética. Sílabas de um verso são chamadas de sílabas poéticas. O que nós fizemos aqui neste verso não foi contar as sílabas poéticas. Nós contamos as sílabas gramaticais. Nós contamos as sílabas de cada palavra. E aí você há de conferir comigo que ninguém, em sã consciência, que não tenha problema de dicção e tal, vai ler um verso desta forma. Dei-lhe um beijo ao pé da boca. Poesia tem ritmo, tem musicalidade. Este ritmo, essa musicalidade tem que ser respeitada. Quando eu leio o poema dentro do ritmo, eu falo assim, ó. Dei-lhe um beijo ao pé da boca. E eu quero saber quantos impulsos eu gasto para pronunciar este verso inteiro. E aí eu teria isto aqui, ó. Olha só. Dei-lhe um... Está vendo, ó? Dei-lhe um beijo ao pé da boca. Dei-lhe um... O liê e um, que eram duas sílabas separadas gramaticalmente. Quando pronunciado o verso inteiro, viram uma única sílaba poética. Então, dei-lhe um beijo ao... Mesma coisa, ó. Dei-lhe um beijo ao pé da boca. Dei-lhe um beijo ao pé da boca. Sai junto o jo e o ao. Pé da boca. Perceberam? De dez sílabas, nós diminuímos para oito sílabas. Este verso tem, não dez sílabas, mas oito sílabas poéticas. Certo? Continua errado, né? Mas como? Por que está errado? Agora, nós fizemos certinho. Na verdade, gente, tem uma regrinha aqui que é a única regra que você tem que lembrar. Aquelas regrinhas de vogal átrona soma com vogal tônica e tal. Esquece. Você não precisa disso. E ainda tem que ficar definindo o que é átrono, o que é tônico. Esquece. Você só precisa contar os impulsos de voz. Mas você tem que lembrar dessa regra. Nós só contamos as sílabas poéticas de um verso até a última sílaba tônica do verso, que equivale a dizer a sílaba tônica da última palavra, ou seja, a sílaba forte da última palavra. Então, sempre que você for fazer a expansão, você tem que primeiro definir qual vai ser a última sílaba contada. Então, observe. Neste verso, dê-lhe um beijo ao pé da boca, a última palavra é boca. Na palavra boca, qual que é a sílaba forte? É bo. Portanto, eu só vou contar até esta sílaba forte. Aquilo que passa dessa sílaba forte, eu elimino. Olha só. O cá eu não vou contar. Dê-lhe um beijo ao pé da boca. O cá quase que não pronuncia. Portanto, este verso tem sete sílabas, e não dez, e não oito. Ele é um verso heptassílabo, também conhecido popularmente como redondilha maior. Tem esses nomes populares, né? Redondilha maior, que é de sete sílabas, redondilha menor, que é de cinco sílabas, né? E alguns outros, tipo decassílaba, é um verso muito famoso também. Essa nomenclatura, ela vem já no próprio enunciado da questão. E você pode simplesmente usar o nome mais científico, digamos assim. Hepta, sete, sete sílabas. Redondilha menor, cinco sílabas. Então, pentassílabo. Deca já é de dez sílabas. Então, não fique muito preocupado com isso. O importante é você aprender a fazer a correta escansão, a correta contagem dos versos. E, para fazer isso, é preciso treinar. Alguns alunos têm um bom ouvido, têm uma facilidade muito grande para fazer a escansão. Outros têm uma dificuldade maior. Mas todos podem aprender. Só que depende do treino. Fazer isso aqui é como andar de bicicleta. Não adianta apenas a aula teórica. Você tem que ir para a prática. Você tem que praticar. E quanto mais você pratica, mais fácil fica de fazer isso. Então, agora você vai fazer o seguinte. Você tem aqui de novo o poema todo. Está aparecendo na sua tela aí. Você vai pausar o vídeo e vai fazer a escansão desses versos. Dos três últimos, já que o primeiro nós fizemos. Ok? Então, vamos treinar. Pausa o vídeo. Faz essa escansão rapidinha. E eu volto em seguida para a gente explicar e comentar isso aí. Muito bem. Fez? Eu espero que sim, hein? Você tem que fazer a sua parte também. Então, vamos lá. Lembrando do seguinte. Procura fazer isso como uma prática. Sempre que você for fazer a escansão, antes de começar a contar as sílabas poéticas, defina qual a última sílaba a ser contada. Ou seja, você vai até a última palavra do verso e defina qual é a sílaba forte. Se for uma palavra oxítona, vai contar até o final. Mas se for uma paroxítona, uma proparoxítona, vão sobrar sílabas que você tem que eliminar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já fez, né? Boca, a sílaba forte é boa. Então, eu elimino o K. Esquivar. Sílaba forte, var. Então, não tem o que eliminar. A sílaba forte é var. Algumas vão te falar, mas não é o que, professor? Só se você falar esquivar. Agora, se você falar normalmente esquivar. A sílaba forte é a última. Depois, louca. Sílaba forte, lou. Então, eu vou eliminar o K. E, no último verso, acertar. Sílaba forte, tar. Então, eu conto até o final. Feito isso, nós podemos proceder à contagem das sílabas. Vamos lá? Verso por verso. Olha o primeiro. Por a boca, sesquivar. Então, pronunciando normalmente, eu tenho assim. Por a boca, sesquivar. O ses fica junto. Ah, e o pora, professor? O pora junta. Ó, pora, sai junto. Não. O que você junta aqui é o R com o A. Mas são dois impulsos. Presta atenção, ó. Por a. Por a. São dois impulsos. São duas sílabas. Ah, mas está errado dividir isso aqui. Eu não posso separar esse pronome aqui. Não interessa a parte gramatical. Eu até, às vezes, aconselho aos alunos, ó, fecha os olhos e presta atenção na pronúncia. Por a boca, sesquivar. Sete sílabas. Ok? O terceiro verso. A ideia talvez foi louca. Pronunciando normalmente. A ideia talvez foi louca. A ideia talvez foi louca. O cá não conta. Então, eu tenho aí também sete sílabas. Vejam, a palavra ideia, ela tem três sílabas. I, D, E, A. Quando eu pronuncio o verso inteiro, o A acaba sendo pronunciado junto com o I. Então, fica assim, ó. A ideia. A ideia talvez foi louca. Eu junto essas duas sílabas, que seriam separadas, né, gramaticalmente, numa única sílaba poética. Depois, eu tenho o último verso, que diz assim, ó. O mal foi não acertar. Sete sílabas também. Ah, professor, mas o não não é separado? Não são duas sílabas? Só se você pronuncia não. Se você pronuncia normalmente, é não. O mal foi não acertar. Ah, mas não junta com o A? Também não. Ó, o mal foi não acertar. Dá a impressão, mas se você prestar bem atenção, você tem que ter um outro impulso para pronunciar o A. Você não ficaria. O mal foi não acertar. Você não fala o mal foi não acertar. Você fala, ó. O mal foi não acertar. Certo? Portanto, sete sílabas. Ou seja, nós temos aqui um poema que tem métrica regular. Os versos são todos heptasílabas, todos com sete sílabas, também chamado de redondilha maior. Certinho? Gente, esse é o método mais simples, mais rápido e mais fácil de fazer escansão. Se você treinar bastante, vai chegar uma hora que você não vai precisar ficar riscando onde que separa as sílabas. Você faz isso mentalmente. Você vai pronunciando o verso e contando nos dedos as sílabas. É assim que funciona e é assim que tem que ser. Porque no vestibular você não tem tempo para ficar fazendo aqueles risquinhos lá. Então você tem que ter um método prático e ágil. E esse é o método mais prático, mais rápido, mais ágil e mais seguro para se fazer a escansão aí. Ok? Deixa eu lembrar algumas coisinhas, fazer uma revisão rápida aí no final. Olha só, o que eu quero que vocês lembrem aí. Primeiro, escansão é a contagem das sílabas poéticas. Fazer a escansão é fazer a contagem das sílabas poéticas. Sílaba é um conjunto de fonemas, de sons que são emitidos, pronunciados num único impulso de voz. Portanto, contar as sílabas é a mesma coisa que contar os impulsos de voz. Ok? Quando eu estou fazendo a escansão de um poema, de um verso, eu só conto até a última sílaba tônica do verso, que seria a sílaba forte da última palavra. Lembre disso. Antes de começar a contar, veja qual é a última sílaba que você vai contar. Elimine o que passar da última sílaba. E, finalmente, mas extremamente importante também, para você contar corretamente os impulsos, você tem que pronunciar o verso inteiro. Um dos erros mais comuns que eu observo em sala de aula é o aluno fazendo a escansão por partes. Ao invés de pronunciar o verso inteiro, ele empaca num pedaço do verso, fica pronunciando aquilo lá, e aí ele acaba se confundindo. Sempre conte os impulsos pronunciando o verso inteiro. Certinho? Bom, agora é com vocês. Vocês precisam praticar. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar fazer a escansão. Ok? E se você gostou dessa aula, não deixe de compartilhar com os seus colegas e inscrever-se no nosso canal para receber mais videoaulas como essa. Até mais!